Música Câmara aprova em segundo turno o PEC que garante vaga para a mulher em mesas diretoras. O deputado Cícero Almeida deu a sua opinião. É um tema que eu tenho conhecimento, até porque durante a nossa administração nós tivemos, deixa eu imaginar aqui, nós tivemos acho que cinco mulheres como secretárias, entendeu? E brilhantes mulheres, nos principais cargos, nas principais secretarias. Então nada melhor do que um momento desse para comemorarmos o crescimento da classe feminina hoje, não só na política, como também no campo administrativo. E aqui a gente tem sentido isso, essa demonstração de força da mulher, que as mulheres continuem batalhando, vencendo e dando essa demonstração de conhecimento ao povo brasileiro. Então com certeza foi um momento emocionante, até para o próprio presidente da Câmara, pelo que eu senti. Música 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 Música